Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos ao canal do AK Hoje eu estou trazendo hoje para vocês, Game Dev Bit Town Um jogo totalmente insano galera O cara que teve a ideia desse jogo aqui, o cara tava, sei lá Vamos não comentar, mas ele tava num país um pouco mais liberal É o único motivo, não vejo outro jeito galera Galera, vocês sabiam que eu vou fazer o sorteio de um Mountain Blade 2 Banel Orange? O link vai tá aqui na descrição, mas você pode ir na capa do canal e dar uma olhada nesse vídeo aqui E entender melhor como participar desse sorteio Boa sorte! Galera, esse jogo aqui, você basicamente é um desenvolvedor de jogos Na verdade você participa de uma equipe de desenvolvimento E você tem que convencer, você tem reuniões com essas equipes Pra tomar decisões sobre os jogos que você está desenvolvendo Vocês estão desenvolvendo E você tem que convencer através de argumentos essas pessoas Mas o detalhe é que cada reunião Ela vira uma batalha de argumentos E daí nós vamos pra uma espécie de batalha aqui mesmo Onde o jogo se torna um jogo por turno e tudo mais O jogo é bem legal, é bem diferente do que nós estamos acostumados Se você gostar, eu vou deixar o link aqui na descrição E como sempre galera, não esqueça de deixar aquele like Não esqueça de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Desce aí, deixa nos comentários pedindo por mais episódios Caso você curtir Pra eu trazer mais episódios Se vocês gostarem Dependendo do quanto vocês gostarem Eu posso trazer mais episódios E assim funciona o canal do Arco Vocês já devem saber disso Galera, então vamos lá, vamos começar aqui Muito tempo falando, né? Vamos iniciar uma nova carreira Eu dei uma testada no jogo Quero mostrar pra vocês como funciona Uma das coisas que eu gostei bastante Foi a questão do som do jogo, né? Eu acho que o áudio do jogo tá muito bem feito A única coisa que não tá exatamente bem feita Que eu confesso que eu queria um pouquinho melhor É a questão da definição do volume aqui, tá? O volume não tá dos melhores não Mas vamos lá, vamos pra primeira missão então Na sombra você vê uma criança Ela está anotando o seu conceito no seu caderno Todas as intenções de roubar suas ideias gloriosas Eu posso ter mais um milhão de ideias Isso vai aumentar a mecânica do meu jogo Mas em particular vai diminuir a estabilidade Vamos pegar aquele punk Ninguém rouba de nós Isso aqui vai aumentar a mecânica E é isso Bom, é basicamente assim O jogo vai te dando uma historinha E você pode se envolver em brigas Ou não Nesse caso aqui eu me envolvi em brigas, né? Estamos em um número menor Mas não se preocupe Selecione, ataque e escolha o oponente pra atacá-lo Ok? Então, nesse caso aqui O meu ataque é argumento, tá vendo? Eu uso argumento Eu tenho como um ataque Então, fiz um ataque ali Agora ele vai usar escudo Ultrapassar escudo é um pouco complicado São três coisas que você pode ter Dentro das batalhas Habilidades E daí tem algumas habilidades Nós começamos com uma Você tem defesa Isso aqui eu vou usar Só pra vocês verem Vou usar defesa Isso aqui me dá um escudo, tá vendo? E eu tenho o argumento Que é o ataque normal, certo? Eu vou colocar aqui turn no final Pra eu somar mais um action point Na minha barrinha aqui Porque eu vou precisar de três action points Na próxima, tá? Pra usar a minha habilidade Perfeito Vamos na habilidade aqui E vamos Eu gostaria do super movimento Mas agora eu posso fazer o backup de chamada Ok, vamos no backup de chamada Ah, eu chamo um cara pra me ajudar Ok Tá aí uma habilidade que eu não conhecia Perfeito Vamos Mover O que mover faz? Ah Interesse Vou guardar o turno final Você tem alguma habilidade? Tem super movimento também Vamos fazer o turno final aqui Pra eu somar mais um action point E daí nós vamos usar A outra habilidade Que eu quero mostrar pra vocês Super movimento Galera Tap, tap to fly O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair voando E tentar não bater ali Mas como vocês viram Eu sou péssimo naquele Tap, tap to fly Quanto mais você conseguir voar Mais dano você causa Então Nós ganhamos nossa Nossa primeira missão aqui Nossa primeira luta Nossa primeira embate Sermos uma promessa De não usar as nossas ideias Do cara Então é isso Let's go, baby Galera Uma coisa que é importante Notar aqui É o seguinte Isso aqui é o nome do meu jogo Isso aqui é a quantidade de grana Que nós temos Nós temos um gasto mensal Com salários E tudo mais Isso aqui Olha só São os staffs As pessoas que participam Da arte Do design E da tecnologia A arte e o design Não estão tão felizes Principalmente o pessoal da arte Aqui nós temos As nossas despesas Por enquanto Tá meio que fixa Ali numa certa quantidade Isso aqui são os atributos Dos jogos Isso aqui é gráfico Isso aqui é mecânica Isso aqui é estabilidade Isso aqui é hype Quanto maior essas coisas aqui Melhor pro resultado final do jogo Lembrando que nós só temos Quatro semanas pra lançar Nosso jogo Vamos então pra próxima reunião Um amigo sugere que emitemos Um estilo de arte popular Enquanto outro Venho com a ideia Ideia original Pra estilo de arte Bom Se eu utilizar O estilo de arte popular Eu vou Vai aumentar meus gráficos Isso tá ok Mas eu diminuo Minha estabilidade De novo Então vamos convencer Todo mundo Que a arte original Vai dar Uma certa vantagem Aqui Vamos nessa opção Então galera Confirmar Provavelmente Criamos um visual único Mas não teve Não teve embate Dessa vez Pra próxima missão Alguém tem que criar Um item processual E um gerador de masmorra Já que estamos criando Um roguelike Peço Peço Um cara Com maior Experiência Se eu aumentar Os gráficos E Continua só pra Criar alguma coisa E a mecânica Aparentemente Que é um gerador De procedimentos Isso aqui Só vai aumentar Os gráficos Vamos com esse caso Aqui né Eu não sei se vai dar Embate Eu acho que os dois Os dois lados Vai dar Embate Então agora O departamento De tecnologia Conta o departamento De arte Fátio T2 Me preocupa um pouco Vamos Eu quero fazer o backup Chamar Tem ultramovimento Agora Vamos Habilitar uma defesa Né Porque Os caras vão me atacar Eu não quero ficar Tomando dano Esse também Habilitou uma defesa Ok Agora eu não posso defender Eu tenho um turno Pra segurar Eu vou Eu vou colocar mais Dois pontos de action points Aqui pra que eu Consiga utilizar alguma coisa Basicamente Tomei um pouco de dano Ali Tá ok Let's go baby Vamos usar as habilidades Vamos fazer o backup De chamada Pra o cara chegar ali E é nóis Além disso Eu vou mover Pra cá E por enquanto é isso Wow Esse cara tá aqui Em área Oh no Defender Perfeito E vamos Começar a atacar Esses caras Né Vou fazer o turno final Pra ganhar mais um ali Você também se defende Porque o negócio Tá feio O cara vai vir com tudo Ali Uh Uh Au Ok Ah Perfeito Esse cara agora Eu não consigo usar Eu consigo usar a habilidade Vamos usar o super movimento Primeiro Vamos usar Nesse alvo aqui Tap tap To fly Agora nós vamos Galera Agora nós vamos Ah Caramba Deu Quase Vamos argumentar Perfeito Argumentamos Ele não caiu Pensei que ele ia cair Galera Não Ele vai Meu backup Vamos argumentar Nele Perfeito Então Menos um Dano Dano E você também Vai argumentar Não O dano ali Tá muito baixo Né Ah Consigo usar a habilidade Super movimento Vamos usar turno final Deveria ter usado Defesa É Já era Tava na cara Que ele ia cair Né galera Hum Vamos defender E vamos Terminar o turno Tem mais Uma habilidade No próximo turno Já é pra estagiar Isso faz sentido Ah Eu vou mover Vou vir pra cá Que eu não vou tomar dano Ah Vamos fazer turno final Pra ganhar Um action point Na próxima Perfeito Ah Habilidades Ultra movimento Vamos ver o que vai rolar Tap Tap To fly Ah Fala sério Fala sério Eu sou muito ruim Naquilo ali Esse cara Esse cara É mais forte Do que o normal Né Ah Dura ele Fazer super movimento Guardar dois Action points Aqui Deixar ele me atacar O que ele fez Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu não imaginei Que aquela mulher Ia dar tanto dano Assim Não foi legal Não foi legal Mas ok Ok Galera Aqui dá pra acompanhar O lore Da nossa Do nosso Nosso roguelike Tá vendo Tentoral Jogo gen Roguelike Roguelike Geração procedural Então na geração procedural A coisa deu Meio que Errado aqui Ok Achei um flavorzinho Bem legal Vamos pra segunda vez Ótimo Um dos responsáveis Pelo design De nível Desapareceu Nos últimos dias Pra casa dele Ligue pra ele Continue mandando mensagem De texto Ligando até que ele Saia de algum lugar Mecânica Removo o nome dele Dos créditos E cobrou o trabalho Não parece que tá fazendo De qualquer maneira Não Vamos atrás do cara A produção Dessa vez Discorde Então tem embate De novo Sempre tem embate Isso é incrível Vamos Vamos usar a defesa Aqui de cara Porque são dois Contra eu Se eu crio Dois escudos Talvez isso me ajude Um pouco Se fizer alguma coisa Ali que vai saber O que Eu ainda não consigo Fazer o backup Chamada Vamos fazer turno final Aqui Não posso te ver O cara tá escondido Ali Nas sombras Ele vai atacar Aqui Aparentemente Tá vendo Vamos mover Aqui pra cima E deixa eu usar O backup De chamada Perfeito Chegou mais um amigo Ali Aquele ataque Eu acho que não Vai funcionar Isso tá ok Você agora É hora De nós Ainda não dá Vamos Defender E finalizar O turno Isso também Não dá pra usar Vamos Finalizar o turno Apenas Usar habilidades especiais Contra esses caras Au Isso doeu Ok Deram uma segurada Vamos usar O super movimento Vamos usar Vamos usar Nesse primeiro cara Aqui mesmo Tap To fly Um mais forte Dois mais forte Ah Quase galera Quase 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 Dá pra lançar Vamos ver O que a gente Consegue Parabéns Esse jogo É um grande Sucesso Um jogo De muita mecânica Infelizmente Não muito hype Foram 4 eventos De 396 Então nós temos Um jogo Lançado Vamos ver As reviews Esse jogo Me fez chorar Foi tão bom Acordou o jogador 4 estrelinhas Aqui Jogo da semana Ele continuou Travando O meu Hyperdrive Aparentemente Alguém ali Não gostou Jogando Todas as crianças Vão querer Parece muito fresco Piu 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 Parece muito fresco Esse jogo É como nada Que você já viu antes Revisor Pai É isso Então lançamos Nosso primeiro jogo Perfeito Maravilhoso Bem feito Seu jogo Argumento Dungeon É muito meta Boa sorte Com o seu jogo Você aprendeu O básico Como esse jogo Funciona Yep E agora Tem o primeiro ato Segundo E o terceiro ato O primeiro ato É para o novato Experiência Experiência de vida De um developer Profissional Vamos confirmar aqui Só para ver Para onde Isso aqui vai nos levar Faz anos depois Faz anos desde Que você saiu da faculdade Trabalhando em um estúdio menor E ganhando a vida Então agora Eu saí daquele ambiente Na faculdade Onde estava desenvolvendo Jogos com amigos E agora Estou trabalhando De fato Em ser um desenvolvedor Você fez parte De uma Das maiores Empresas de jogos Do mundo Famosa por seus jogos E meio infame Por suas práticas De desenvolvimento Você foi promovido Ao gerente Ok Let's go Executivos O atribuíram Um título Que estava Em desenvolvimento É seu trabalho Cuidar dele E garantir Que ele seja pontual Ok Ok Boa sorte em seu novo cargo É o jogo Ali dele Dependendo Dependendo do Clica lá Clica lá Vem pro discórdia Para a gente Bater um papo E é isso Aquele abraço Do arco E até mais Tchau 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 Tchau